Fala querido, fala querido, você que não é inscrito se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like Galera, o governo está cortando alguns benefícios Teve pessoa que recebeu a primeira parcela, não recebeu a segunda e não recebeu a terceira Ou não receberá a terceira na verdade, né? Por que disso está acontecendo? Segundo informações, o governo está refazendo a análise E a cada mês que é pago o benefício Eles estão reanalisando no próximo mês Por aí se a pessoa não empregou, se a pessoa não recebeu outra renda e por aí se vai Então, se você teve o benefício cortado, por algum motivo aconteceu Houve uma reanálise no seu cadastro e foi constatado que houve uma alteração de renda na sua família Então galera, dá uma observada aí no Cras Acesse o Cade Único aí seu e para ver se não houve alteração na sua renda Porque se houve alguma alteração, você vai perder o direito do auxílio emergencial, tá ok? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o like Um abraço, fique com Deus